Eu não tenho um chão, nem um teto que me queira Nem parentes que me saibam, nem família que me seja Tenho apenas uns amigos, mas talvez só tenha um Não tem um amor que me ame, um homem que a consegue guarde Nenhuma mulher eu tenho Não tenho dinheiro no banco Nem guardado em algum conto Quase que não tenho nada E quase tudo que tenho levo guardado dentro Alguns sonhos guarnecidos Um ventre de par e três filhos E um passaporte vencido Semente, semente de girassol Semente, semente de girassol Semente, semente de girassol Semente, semente de girassol Comente, semente de girassol Música Aintenho no home, aintenho no shoes, aintenho no money, aintenho no class, aintenho no skirts, aintenho no sweater, aintenho no perfume, aintenho no bad, aintenho no man. Aintenho no mother, aintenho no father, aintenho no friends, aintenho no schooling, aintenho no god, aintenho no name, aintenho no ticket, aintenho no love, aintenho no love. Aintenho no love, aintenho no love. Aintenho no love 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 Você, mar é morto, você, mar é mansa E você, poção, d'água e areia Me acalmo e espero, me acordo, você Um tsunami quando não quer saber de onde Me desespero, são tuas ondas que me levam Me desespero, são tuas ondas que me levam Eu danço a dança das tuas marés Eu danço a tua dança, eu danço a tua dança Você, mar é morto, você, mar é mansa Você, poção, d'água e areia Me acalmo e espero, me acordo, você Um tsunami quando não quer saber de onde Me desespero, são tuas ondas que me levam 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 Ah, 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 ah Ai, 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 ai oh, oush, oooh ai, 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 ai oooh Que bonito, que lindo, que lindo, que sonho. Gente, por falar em sonho, eu vou chamar agora uma dupla sonhadora da Baixada Fluminense. Dois jovens negros sonhadores, lutadores que eu tive, que a música me proporcionou cruzar no caminho. E desse encontro nasceu um single lindo espelho, um projeto que se chama Proteja os Seus Sonhos. Eu sempre fico pensando qual era o sonho da minha avó, da minha bisavó, ou até mesmo da minha mãe, que sempre disse que fez o que tinha que ser feito. E eu sou de uma geração que vive um sonho. Eu sou de uma geração que está vivendo o seu próprio sonho. Então façam barulho, vamos alimentar o sonho dessa dupla que está aqui em Salvador pela primeira vez. E ou um! Que lindo! E aí, Salvador? E aí, Salvador? Chegamos, hein? Chegamos, 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 chegamos. Muito boa noite, muito boa noite, Salvador. Isso aqui está lindo demais. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que honra, que honra. Muito obrigado por isso, muito obrigado por isso. Quem soube é canto, hein? Quem soube é bem. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Quantas vezes eu pensei Não tenho ficar paz Eu fui longe demais Quantas vezes eu duvidei Será que eu sou bonita assim Você foi espelho Quebrado, roto, arranhado Você foi espelho Revelou o melhor de mim E agora me diz que vai pra longe Vai e diz pra mim Que vai dar certo E se eu disser que eu não vou Você me diz que eu posso demais E se eu disser que eu não sei Você me diz que eu posso bem mais E se eu disser que eu não sou Você me diz que eu sou demais Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou E se eu disser que eu não vou Você me diz que eu posso demais E se eu disser que eu não sei Você me diz que eu sou demais Você me diz que eu posso bem mais E se eu disser que eu não sou Você me diz que eu sou demais E se eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Livres pra correr Ser feliz, viajar Subir colinas Onde clareiam e escurecem-se os dias Sabendo do meu potencial A procura de força Vai e diz que somos fortes Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou E eu sou, eu sou, eu sou A folha mais leve Eu sou, pra luz Não há quem interprete O que mais se traduz Aliviar-me em meio ao mar O que faz só Bem-estar Bem-estar É respirar Bem-estar 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 E se eu disser que eu não sou, você me diz que eu sou demais E se eu disser que eu não sou, você me diz que eu posso bem mais E se eu disser que eu não sei, você me diz que eu posso bem mais Se eu disser que eu não sou Se eu disser Você me diz que eu sou demais Eu sou Eu sou Eu sou Se eu disser Eu não sou Se eu disser Você me diz que eu posso Te dar Se eu disser que eu não sei Você me diz Que eu posso Me desir Se eu disser Eu não sou Você me diz que eu sou demais E se eu disser que eu não sei Você me diz que eu posso bem mais E se eu disser que eu não sou Você me diz que eu posso demais E se eu disser que eu não sei Você me diz que eu posso bem mais E se eu disser que eu não sou Você me diz que eu sou demais E se eu disser que não sei Você me diz que eu sou demais Uh, 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 uh Passa o barulho para aí, ô, um Muito obrigada, muito obrigada Um sonho Gente, vou deixar vocês aproveitarem mais Dessa dupla e eu volto Calma, um sonho, um sonho Casa é sua Muitas pessoas estão falando Muito obrigada por esse carinho, gente E agora a gente está aqui para sentir essa energia de perto, certo? Pela primeira vez Vamos nessa, vamos quebrar tudo Vamos nessa? Vamos quebrar Vem com a gente Aí Que sabe, véi? Vai ser lindo, hein? Salvador Os problemas que eu criei Os lugares que eu passei As lugares que eu andei Que foram só pra te encontrar Muito obrigado por isso, gente E os casos que eu não dei E os mais que eu nem sei E os casos que eu plantei Que foram só pra te encontrar E os casos que eu não dei A procura é estar fora do óbvio Manipulação solar fora de órbita Óbvio E é claro que já conheci paixões E nesse embasamento O coração deixa lesões E as demais que eu quimei E os sonhos que eu sonhei E as gilhas que eu tirei Que foram só pra te encontrar Quero te levar pra onde quer que eu vá Sem vacilar, nega Cê vem comigo Eu te mostro o melhor da vida Que o bem-estar é estar ao seu lado O amor me pegou sem nenhum preparo Eu vou tentar me controlar de fato Juro sair do mundo imaginário Eu posso ser o homem que você sonhou Já pensou? Uma casa de frente ao mar Com vista porque tentou Sim, senhor O melhor da vida é pra nós Morango com chantilly Só nós a sóis A voz, lençóis E ela acende o green E eu pego deste lado E ela sorri pra mim E eu fico excitado Pretendo passar vários gigas ao seu lado E os problemas que eu tenho E os lugares que eu passei E as duas que eu andei Que foram só pra te encontrar E os sorrisos que eu não dei E os problemas que eu nem sei E os versos que eu andei Que foram só pra te encontrar E os problemas que eu criei E os lugares que eu andei E os lugares que eu andei E os lugares que eu andei E foram só pra te encontrar Eu tenho emocionado Eu tenho emocionado Eu tenho emocionado Vem! E o espanho Mas que eu nem sei E eu nem sei E foram só pra te encontrar Vem! 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 O meu grande amor É o meu grande amor Pra salvar o meu grande amor Muito obrigado, Afropan Que lindo, que lindo, que lindo Muito obrigado, Led Luna É a energia, é real, é real Muito obrigado aí pela conexão de verdade Vamos nessa Muito obrigado Essa música que a gente vai estar tocando agora É uma música que eu sei que é aquele momento Que você vai ligar o celular Vai ligar a lanterna, certo? Vai fazer assim, pra um lado e pro outro Certo? Não esqueçam, já fica com o celular aí Aposto que a gente vai estar fazendo isso Isso aí É pra emocionar Pra todo mundo ver O que a gente está fazendo das periferias no mundo, beleza? A gente está botando pra quebrar Vamos nessa Vamos nessa E agora vai dizer pra mim E o seu vento é Logo depois Em linda a sua noite Você vai chamando pra tomar o bem Vai E há quem chega Ah, 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 ah Que não há coisa igual Não tem nada com essa aqui, certo? Nada? Não, 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 não Não, não, não Eu sou o que brilha Ah, 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 ah Ao cheiro mais real Vem Eu quero ouvir Eu fico imaginando o amor Jornando em Nova Iorque O vento frio ator O céu está noventa e nove Eu fico imaginando o amor Jornando em Nova Iorque O vento frio ator O céu está noventa e nove Fly to do Fly to do Fly to do E agora vai Dizer pra mim O céu está noventa e nove O céu está noventa e nove O céu está noventa e nove E nessa noite Saco chegando pra tomar E há quem diga Que não há coisa igual Não, não Eu sou o que brilha É o cheiro mais real Vem com a gente Eu fico imaginando o amor Jornando em Nova Iorque O vento frio ator O céu está noventa e nove Eu fico imaginando o amor Eu sou lá de trás Jornando em Nova Iorque O vento frio ator O céu está noventa e nove O céu está noventa e nove O céu está noventa e nove É o que brilha É o que brilha É o que brilha É o que brilha preta certo e uma mulher preta abrindo portas para dois jovens da bachada é estar expandindo e aumentando o seu leque para o mundo então muito obrigado Lued por esse convite, foi uma honra estar aqui Salvador, basta o barulho para Ion! E voltem! Voltaremos, voltaremos! Vamos nessa! Muito obrigado! A voz do povo é a voz de Deus, hein? Estamos aqui! É o diretor que manda! Minha gente, a gente não ensaiou o bis, mas eu vou fazer a minha saideira, posso? Eu vou fazer aquela, posso? Bora derrubar isso aqui, hein? Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas vêm por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá! Oxalá quem te mandou! Tanta volta pra mim e uma resposta! 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 Nenhuma resposta! Mais um punhado de folhas sagradas! Tanta volta pra mim e uma resposta! 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 Na feira, saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas nuas E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá, bem alto! Oxalá, quem tira? Ah, papá! Oxalá, quem te mandou? Tanta volta pra mim e uma resposta 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 Têm uma resposta Mas vou cuidar Vou reclamar Pra me curar, pra me afastar de todo o mal Para raio, pés branca, ata peixe Abre caminho, pode fluir Para raio, pés branca, ata peixe Abre caminho, pode fluir Para raio, para raio Para tratar o mal Para tratar inveja Para trair o amor Para trair o que for bom 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 Fiquemos vivas Voltem certo Vamos sair dessa Com fé em todos os foguzes E 15 de orixás Nós não estamos sós Tudo que for bom O que for bom Vai A batta A batta Vai Putset Vai Vai Não importa o quão altos sejam os muros. Só o amor pode derrubá-los. Quando eles caem, o mundo avança. No futuro, algo mágico acontece. O black é a coroa, o pente. A libertação. E se o afeto é um bem tão valioso, não existe ato mais radical do que amar. Coca-Cola. Amar é revolucionário. Tropical é mais do que coqueiros e clima quente. Tropical é nossa criatividade que transforma. Tropical é gostar do mar quentinho e da piscina bem gelada. Tropical é chão, chão, chão. Tropical é devassa. Uma cerveja refrescante e fácil de beber. Tropicalizada. Devassa. É puro malte. É tropical. Beba com moderação. O Nubank está construindo, comigo, com você e com Salvador, uma história de impacto, inovação e novas oportunidades. Essa história se chama Nulé. Um espaço para que talentos negros possam desenvolver as suas potências. E já tem casa, aqui no Rio Vermelho. Salvador, licença. Estamos chegando para construir isso juntos. Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema. E já tem casa, aqui no Rio Vermelho. E já tem casa, aqui no Rio Vermelho. E já tem casa, aqui no Rio Vermelho. E já tem casa, aqui no Rio Vermelho.